Oi meus gatos e gatonas, sejam todos bem-vindos de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí, a gente coloca na cortina na janela e também na pia, porque era uma coisa assim que eu queria estar comprando há bastante tempo, eu sempre falei pra vocês, né? E dessa vez deu certo, graças a Deus. Mas antes de continuar, já peço pra você estar deixando o seu like valioso pra estar ajudando o nosso canal, me ajudando também na divulgação. E se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Então, simbora pro vídeo. Já começo mostrando o vídeo pra vocês, meus amores, o Francisco cozinhando, fazendo janta, porque é a vez dele de fazer. Ele já havia colocado cebola ali na panela e a gente ama cebola, gente, dentro do arroz, do feijão, é bom demais. E aí 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 Se vocês viram ali a fria ligada, é porque a gente colocou ela pra esquentar um pouco, né? Pra dar uma aquecida. Aí eu pensei que ele já tinha temperado algumas coxas de frango. E aí só faltava mesmo deixar ali alguns minutinhos pra depois a gente tá jantando. Depois que ele deixou ali na fria, né? Por alguns minutos. Aí ele colocou essa batata aqui que já tava temperada. E o nosso jantar ficou assim, ó. E eu não filmei muito assim por detalhes de como foi preparado, né? O tempero, as coisas. Mas a jantar foi assim que ficou. E aí ficou. Tô mostrando aqui pra vocês o recebido pago que chegou aqui em casa. Que foi a coxina da janela. E a coxina da pia também, né? Que eu tô mostrando pra vocês agora. Francisco tirando essa coxina aí, ó. Porque essa é a única coxina que eu tinha, né? Aí agora eu tenho duas. E aqui eu tô mostrando pra vocês o antes e aquela lixeira. Eu vou ter que sair dali. Tem que armar outro lugar pra ela. E o fogão aqui, ó. Eu já limpei. Porque eu tava precisando mesmo de uma limpeza. Mas agora tá tudo certo. Aí o Francisco tá ali, ó. Tirando essa coxina que eu tenho que lavar ela. E também ali perto da janela, quando chove, acaba escorrendo água, né? Quando começar a chover, eu tenho que amarrar a coxina pra não molhar. Porque se eu deixar, pode dar mofo. Pode até em pé ferrute também da janela. E ali o Francisco já tava tirando do saco, ó. As cortinas. E eu comprei elas na Shopee. A coxina, ela foi 100 reais, né? Da janela. E a de baixo, que eu me lembro, foi 30. É porque eu não me recordo agora nesse exato momento. Mas eu vou tá deixando na descrição do vídeo. Caso você queira comprar da mesma cortina. Ou queira comprar a mesma coxina da pia. Eu vou tá deixando o link na descrição. Pra vocês estarem lá. Conferindo o preço. E comprando também, caso vocês gostem. Por aqui, meus amores, já é outro dia, ó. Tô dando mais detalhes pra vocês da cortina. Aí vem esses negócios aqui, ó. Pra tá amarrando ela, né? Colocando. Porque quando foi de noite, não deu pra mostrar tanto. Mas ela é assim, ó. Muito linda. Não deu pra mostrar tanto assim, o meio dela. Por conta da claridade. Lá fora tá bastante claro. E aqui dentro tá mais escuro. E é assim, ó. Que é a coxina da pia. Muito linda, né? Eu fiquei apaixonada. Pra muitas pessoas, é cafona. Mas pra mim, não é. É muito linda. Quem gosta de rosa, vai se identificar. E aqui, ó. Mudei o fogão um pouquinho assim, pra esquerda. Porque tava precisando. Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar melhor aqui pra vocês. Por conta da mangueira. Aí a coxina ficou desse jeito assim, ó. Aí eu tive que empurrar o fogão um pouquinho pra pia. Pra poder esconder melhor. E só vai dar pra ver também, quando alguém se aproximar, ó. Aí vê. Aí o Francisco colocou uns parafusos aqui. Uma madeirinha assim, ó. Pra tá segurando. Aí ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. A gente colocou também prego. Desse lado e do outro lado também. Aí a madeirinha aqui também. Parafuso. E ela é assim, gente, ó. Muito linda. Aí a gente colocou a fitinha aqui, ó. No meio da coxina. Pra tá segurando. Pra tá esticando. E o gás eu coloquei debaixo da pia. Sempre foi assim. Uma coisa que eu queria deixar ele aí. Né? Porque ele fica escondidinho ali. E ficou melhor. Então meus gatos e gatonas. Hoje é outro dia. Eu mostrei pra vocês lá com um pouquinho assim da coxina. Mas como eu falei. Com uma claridade lá de fora. Bate aqui dentro. Aí não dá pra vocês verem muito. Eu sempre tive vontade de comprar uma coxina. Pra tá colocando ali também na pia. Aí quando a gente foi ver. Não tinha barbante. E aí também tava muito tarde pra tá comprando. Eu fui lá no quarto da bagunça. Aí lá tinha numa sacola. Aquelas fitinhas. Que eu tava usando no dia do aniversário do Francisco. Pra tá passando nos balão, né? Eu me esqueci agora o nome dessa fita. Aí a gente passou por dentro da cortina. A gente usou prego também. Deu super certo. Como vocês viram aí. E eu quero que tá conversando um pouquinho com vocês agora, né? Como eu não queria deixar vocês sem vídeo hoje. Aí eu gravei esse vídeo ontem. Aí eu tô mostrando ele pra vocês. Porque eu acho assim. Que é melhor postar um vídeo curto. E deixar vocês com vídeo. Do que eu acabar não postando nada. Quero mostrar pra vocês também uma coisa que eu comprei na Shopee, ó. Foi essa paleta aqui. Ela foi R$36,00 ou foi R$32,00. Eu não me lembro muito bem agora. Mas eu gostei bastante, ó. Porque tem várias cores. De pó compacto. E pelo valor a gente economiza bastante, né? Porque um pó compacto é R$20,00. Então aqui eu economizei bastante dinheiro. Aí daqui a pouco eu vou estar mostrando melhor pra vocês. Com ela aberta. Espero estar contando pra vocês também. Que dia 27 de outubro. Deu numa sexta-feira. Deus me deu um grande livramento. Nunca mais vocês iam assistir um vídeo meu. Eu acho que vocês não tinham nem como saber. Se eu tava viva ou não. Mas eu não sei como é que o Francisco ia avisar vocês, né? Nesse dia, numa sexta-feira, eu ia postar vídeo pra vocês. Só que não deu certo. Porque começou a chover muito forte mesmo. Me lembrei agora. Teve um vídeo que eu gravei pra vocês. No dia que eu tava mostrando o tapete. Não sei se vocês lembram. Mas eu tava falando. O tempo parece que vai chover. Não sei o que. A cigarra tá aguentando. Foi nesse dia, menino. Deu uma chuva muito forte aqui. Eu tava com o celular carregando. Mas na extensão. Sentada lá no sofá. Mas eu sempre tive essa mania. De tá mexendo no celular. E nada aconteceu. Foi do nada. Foi de repente. Deu um trovão muito forte com um relâmpago junto. Aí nesse dia, meu povo. Eu levei um choque. E graças a Deus não foi forte. Mas eu levei. Nessa hora eu soltei o celular. E meu coração ficou bastante acelerado. Na hora eu não sabia o que fazer. Não sabia se tomava água. Ou se me acalmava. Mas aí eu peguei e fiquei calma. Mas depois disso eu fiquei chorando bastante. Agradecendo a Deus, né? Pela vida. Porque eu renasci, na verdade. Nasci de novo. É uma coisa assim que eu não desejo a ninguém. E Deus me deu um grande livramento. Porque foi uma coisa assim que eu não sei explicar pra vocês. O barulho que eu escutei na hora do relâmpago. Foi um barulho assim muito forte mesmo. Que eu nunca vi na minha vida. E eu olhei assim pra janela. E tinha dado uma claridade enorme. É sério. Nesse momento eu fiquei pensando. Pronto, morri. Depois que eu levei o choque. Mas se você faz isso. De estar mexendo no celular. Carregando. Quando estiver chovendo. Não faz mais. Porque eu fazia isso. E não vou mais fazer. Depois de uma dessa, né? Quase morri. Aí eu aprendi. Nesse dia a vizinha disse que estava lá. Pra dar a cozinha. Pra dar a janela. Aí ela disse que viu o relâmpago como fogo. Aí ela disse que aconteceu umas coisas lá na casa dela. Ela disse que tinha uma roupa lá na área. Que disse que essa roupa encolheu. Uma coisa assim. Pra vocês verem. Tanto que esse relâmpago foi forte. Aqui em casa nesse dia queimou a lâmpada da sala. A lâmpada do quarto. E queimou também a fonte do roteador. Aí eu fiquei sem internet. Não deu pra postar vídeo pra vocês. Depois eu apareci. Postei um vídeo. Depois eu sumi de novo. Do que eu sumi foi porque eu desanimei, né? Eu tava muito desanimada. Mas eu não posso parar. Porque eu tenho que bater essas horas pro nosso canal semanalizado. De estarem compartilhando nosso vídeo. No seu Instagram. Na sua rede social que você tiver. Isso vai estar mudando bastante. Porque quanto mais pessoas chegar no nosso cantinho. Quanto mais pessoas assistirem. Mais eu vou conseguir chegar na meta que eu preciso. Quando eu conseguir bater essas 4 mil horas. Depois eu tenho que bater outras metas, né? Pra estar chegando a carta aqui em casa. Pra depois vocês assistirem um anúncio. E eu conseguir receber com eles. Mas quando eu ativar essa opção. Eu gravo um vídeo avisando vocês. A tá recebendo o primeiro pagamento do YouTube. Mas até lá. A primeira meta mesmo. É da gente conseguir aí os mil inscritos. E as 4 mil horas. Aqui tá calor demais, né gente? Até doido. Vou tá virando a câmera agora. Pra tá mostrando pra vocês a paleta. Olha aí, meninas. Tem bastante cores, né? E eu acho que a minha deve ser essa. As cores são essas. E eu tenho que ver a minha ainda. Qual é o meu tom de pele. E é muito bom também pra eu estar usando. Pra fazer contorno, essas coisas. Aí quando eu for gravar a ruma isso comigo. Aí eu vou usar bastante. Aí a marca é essa daqui, ó. Nunca ouvi falar. Mas como tava num preço bom. Aí eu fui e peguei ela. Vocês deixem aí embaixo nos comentários. Dizendo o que vocês acharam da cortina. Da pia, da janela. Eu vou amar saber. E eu gosto muito de responder os comentários de vocês. Tem muitas pessoas aqui que não deixa like. Só assiste. Tem outras que não comentam. Porque assiste na TV. Mas se você puder. Entrar no celular e comentar aqui. O que você achou do vídeo. Eu vou amar te responder, viu? Então é isso, meus gatonas. Eu encontro vocês aqui comigo. No próximo vídeo. Eu tô amando gravar vídeo pra vocês. E também tá compartilhando um pouquinho da minha vida. Porque nem tudo eu compartilho, né? Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E um super beijo dessa amiga Lênin. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.